É uma avaliação muito positiva, né? Leonardo, pela primeira vez recebendo uma fase dos Jogos Escolares aqui. Então, pra nós, um motivo de muito orgulho, né? E tudo isso que a gente viu, que a gente presenciou aqui, nos deixa muito satisfeito com o resultado que a gente tem visto, né? Que a população tem sentido. Então, né? Já quero agradecer à Secretaria de Esportes, Secretaria de Educação, todos os nossos funcionários que se envolveram de forma intensa pra que esse evento fosse feito da forma como aconteceu, né? De uma forma muito positiva, bem organizada. Graças a Deus, até agora, nenhum incidente, né? Então, a gente fica muito feliz, porque tá dando certo. E as parcerias que tem com vocês, que vocês utilizaram o campo municipal e também usaram o campo aí de pessoas que apoiam o esporte? Sim, nós temos o nosso estádio municipal, mas também utilizamos o estádio da Fazenda Urumuru. Quero aqui já agradecer, né? A administração da fazenda, os proprietários, por nos ceder aquele espaço tão maravilhoso, que nos ajudou muito, né? E dá vontade já de pedir outros Jogos aqui pro Leonardo? Com certeza, né? A experiência tá sendo muito boa, estamos muito felizes, né? Ver toda essa garotada aqui em Leonardo, movimentando o comércio, movimentando as ruas, né? Agitando a cidade. Então, isso aí nos dá um gostinho aí de dever cumprido e também de já pleitear mais a sediação de mais uma etapa aqui pro ano que vem, né? Então, a gente tá aí à disposição da Secretaria de Esporte. Leonardo está de portas abertas pra receber aí quantos jogos forem necessários. Leonardo é a terra de Santa Rita de Cássia, né? Temos aqui o nosso santuário, que recebe anualmente mais de 200 mil pessoas, né? Então, somos aí um dos maiores polos turísticos religiosos do Paraná e do sul do Brasil, né? E o futebol também faz parte aqui da nossa comunidade. O pessoal ama o futebol, respira o futebol, né? E isso a gente tá sentindo aqui hoje. Fechando com chave de ouro, as meninas de Lunardelli podiam classificar pra fase final e um jogo quente e decisivo, você tá apreensivo aí. Pois é, estamos aqui na torcida, né? O jogo tá correndo. Nós dependemos apenas de um empate. Esperamos que não seja um empate, mas sim uma vitória da equipe de Lunardelli. Vamos lá!